Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que você seja bem-vindo a mais um vídeo com o Bruno Oliveira Estamos hoje aqui diretamente das ruas, nesse solzão lindo e maravilhoso que Deus nos deu Nos abençoando nesse dia maravilhoso Estamos indo hoje, galera, para o quarto ali, vender um zeladinho, vender bolo de pote, vender trufa Estamos indo aí, mais um dia de luta, de renda a batalha Andando aqui em Calha Pico Ivo, no centro de São Paulo, beleza, galerinha? E é isso aí, vamos que vamos para a luta, para a correria mais um dia, graças a Deus Muito obrigado, meus inscritos, meus amigos têm acompanhado meus vídeos aí Galerinha, é isso aí, sou um homem trabalhador, estou sempre trabalhando Sempre na luta, conquistando minhas coisas no dia a dia, através do meu trabalho, honestamente Beleza? Que Deus abençoe o meu dia, abençoe a minha vida e vocês que estão vendo esses vídeos Beleza? Vamos que vamos aí, geladinho, bolo e trufa, bora! Vamos que vamos, o solzão está quente pra caramba, galera E eu também estou cansado, vou ser sincero, trabalhei hoje na churrascaria Até uma e meia da madrugada Onde foi, trabalhei muito na churrascaria, de dia também, vendendo geladinho na rua Nossa, foi demais, galera, mas Tudo tem um processo, tudo tem um começo, daqui uns dias É como me disseram hoje Uma cliente minha falou, eu acompanho seus vídeos lá, bolo, parabéns aí Pra você ser essa pessoa esforçada, trabalhadora Você está se matando hoje, precisa trabalhar, mas daqui uns dias você vai estar bem Você nem vai precisar, mas quer fazendo isso, né? Eu falei, glória a Deus, irmão, é isso que eu mais quero, é isso que eu mais luto Uma geladinho, leite, irmão, dois reais, bolo, trufa, geladinho E... é isso aí, galera, tudo tem um processo, tudo tem um começo Beleza? Vamos que vamos, que Deus abençoe Estamos indo pro parque ali agora, vamos ver como vai estar hoje, porque está sol E hoje é sábado E vamos que vamos, bora, galera! Galerinha, estamos chegando aqui no parque, mas parece que já tem muita gente Hoje é sábado E dia de domingo aqui enche mais, mas a previsão do tempo para amanhã, que amanhã é domingo Eu vi a televisão que vai estar frio amanhã Mas vamos ver aí o que vai dar aí Beleza? Vamos tentar ver, vamos ver como está aí Mas parece que tem pouca gente Domingo aqui lota, enche muito, 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 muito mesmo Vamos ver aí É isso aí, galerinha, tem dias bons, tem dias ruins, é assim mesmo Não pode reclamar Sempre agradecer a Deus por tudo Por tudo, sempre agradecer Ó geladinho, ó leite, moça, bolo de pote, trufa Vamos que vamos Vai ter um pessoalzinho aí, mas não está aquelas coisas não Vamos ver aí Bora que bora, galera! Empreender, ganhar dinheiro Galerinha, que é um investimento muito barato que você pode investir, que você pode ganhar dinheiro Né, 25 reais 25 reais você consegue fazer É, 45 geladinho Né, onde você vai vender por 2 reais cada Você vai faturar aí É, 90 reais, galera 90 reais De 25 você vai transformar o seu dinheiro aí 90 reais Beleza? Prende aí, galerinha É tão pessoalzinho, mas não está aquelas coisas Mas, vamos aí Vamos para a luta, vamos para a guerra Beleza? Deus abençoe a minha Abençoe o meu trabalho, abençoe a minha vida E abençoe as minhas vendas Bora que bora Sala, papai Sai, galerinha, vamos que vamos É que está vindo pessoalzinho aí Já consegui vender bastante geladinho Tá acabando quase tudo já, graças a Deus Tem bolo e trufa Vamos que vamos aí Agora é Deixa eu ver, agora é É 12h30 12h30 agora Começa a encher agora, galerinha Olha que parque lindo, né, mano Esse parque que é muito toque Onde o moleque está ali, mano Lá no meio da ilha, tá vendo lá? O moleque está na ilha lá, mano Corajoso, né, mano Tem coragem, não Tem coragem, não Isso aí E vamos Molecado soltando pipa Está começando a encher aí, galerinha Está começando a encher aí Vamos para a luta, vamos trabalhar Pessoal aqui Parece que as molecadas aqui vão entrar no rio Tudo corajoso, não tem coragem não O moleque está atravessando ali, ó Cê é louco Eu não tenho coragem, galerinha Porque aquelas casas lá em cima, lá Tá vendo? É, os esgotos daquela casa Caem tudo aqui, tá vendo ali, ó Vou tentar dar o zoom para vocês Ó, as casas lá de cima, lá o esgoto Desce aqui Cá direto dentro desse riozinho aqui, ó Então a água, infelizmente, não é limpa Eu não tenho coragem, né? Mas Tirei rancado no calorzão também, aí Galerinha, vamos que vamos Bora trabalhar Muito Muito de trabalhar Beleza? Vamos que vamos Isso aí, galerinha Está melhorando um pouquinho Está chegando o pessoal aí O meu geladinho Eu vendi quase tudo É o que mais vende, né, galera? O que mais vende é Geladinho Estava cheio Tem um pouquinho Deve ter uns Uns oito só O bolo de poste também está acabando Tem, deixa eu ver Quatro, seis, sete, oito, nove Tem dez bolinhos só E o fio também vendi bastante Olha lá, anda geladinho, galera Gelado É isso aí Vamos que vamos Deus abençoe Bora Bora pra luta Esse parque lindo aqui Que você está brincando Mas é aí Trabalhando, ganhando dinheiro Graças a Deus Vamos que vamos Bora, galerinha Galerinha, é isso aí Aqui ficou um pouco fraco já Tem cinco geladinhas Só pra acabar Vendi praticamente tudo O bolo de poste Sobrou um pouquinho ainda No calor Não vende muito Mas eu sempre trago Porque tem alguém que gosta Eu vendi alguns Vendi acho que seis bolos de poste E muita truva gelada também Conforme eu coloco junto Com o geladinho Fica tudo gelado Então vende Geladinho se destacou muito No sol se destaca muito Agora à tarde Se fosse na parte da tarde Ou à noite O bolo de poste venderia muito Tá, galera Uma dica aí O bolo vende mais no frio Ou na parte da tarde Ou à noite Beleza De dia mais geladinho Beleza Eu tô indo agora ali Pra poder finalizar o restante Que sobrou Tô indo ali pro Perto de casa Onde eu fiquei ontem Lá perto do centro Do cara Pico Iba Lá é mais cheio Lá eu consigo terminar De vender tudo Beleza Então vamo lá Bora lá galera Vamo que vamo Esse crente que é zica Olha aí Deixa eu chorar ainda Dá um alô pra eu Vamos dar um alô aí Pro YouTube É bagaceio Amanhã você vê esse negócio Olha esse aqui É só uns moque É figurinha Acabou tudo Graças a Deus Deixa eu ver se faltou Vamos botar com tudo aí Deve ver nada Isso aí tá quase acabando Coloquei tudo que eu tinha Aqui em cima Tem três bolinhos Pra acabar logo De 25 Tem três bolinhos Essas trufas aí Tá quase acabando Graças a Deus Graças a Deus Olha o bolinho de poste Moça Trufa É isso aí galera Vamos que vamo Parei um pouquinho Aqui nessa avenida Galerinha é isso aí Galerinha Vou ficar no cura aqui Vendi Vendi praticamente tudo Nem precisei Vim lá pro centro Onde que eu ia Lá de Carapicuí Vendi praticamente Todos os bolinhos Ficou só um bolinho Vendi tudo hoje Graças a Deus O tempo virou Olha como ficou frio É a previsão do tempo Aí diz que ir pra amanhã É frio É o tempo tá virando Tô indo ali Alphavilla ali Fazer alguma Resposta Beleza gente Muito obrigado Muito obrigado Por tudo Você que assistiu Os vídeos aí Muito obrigado Você que não é inscrito Se inscreva no meu canal Deixe seu like Pra nos fortalecer Em nome de Jesus Valeu Um abraço Do Bruninho Oliveira Valeu galera DJ Gurulha Gurulha Que anda perto do fim Que anda perto do fim Sim A nossa escola sempre é cara O tempo é rir Isso eu sei O relógio não para Cara ferida Sara Mas na alma não tem cura Na sua arrogância Ou na sua humildade pura Se segura Que te ofereço É muito bom É força e poder Através do som Eu digo Cada degrau A gente aprende a sofrer Viver Morrer Sorrir E a chorar Chorar pelo passado Pagar pelos pecados Contando cada sombra No seu sonho Atormentado Acorrentado Sei lá Drogado Enfraquecido Enfraquecido Enjustiçado Se afogando No mar Eu tô lá Lado a lado Com a fé no coração Nem que pra isso Eu amanheça Dormindo no chão Meu irmão That's my way Let my go Esse é meu caminho E nele eu vou Eu gosto de pensar Que a luz do sol Vai iluminar O meu amanhecer Passa na manhã O sol não surgir Os dias da nuvem Cisas tudo vai mudar O fogo é sarai O vento vai abrir A luz do novo dia Sempre vai estar Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger Vai inspirar E alimentar você Vai clarear você Vai iluminar você Vai proteger E inspirar